O que é esse mesmo o coração da gente? É como um sonho, é como um sonho Eu me dou o encheio, meu coração E ao lado, eu sei o ensino Já não há mais talvez, mas pra que ele já se pegue O que é esse mesmo, vivi em você A luz do meu viver, Senhor Basta entrar, eu me abrigo a te amar Me precisa perguntar, te amo A luz do meu viver, eu me abrigo E até se mexe no coração da gente A luz do meu viver, eu me abrigo a te amar A luz do meu viver, eu me abrigo a te amar E ao lado, eu sei o ensino Já não há mais talvez, mas pra que ele já se pegue A luz do meu viver, eu me abrigo a te amar E aí